Amadores, implantações, construídas! Eles passeiam de carro por cima dos carros Eles que construíram a prova da cidade Eles salvaram quando estão conectados Eles estão prontas, também é confortável Eles estão prontas, eles estão prontas Eles estamos prontas Eles são prontas Eles estão prontas Eles estão prontas Vai porra! Vem da porra! Eles são educados e evoluídos, como foram os seus atrapassados Eles têm uma transformada, para redimir todos os seus pecados Oh yeah! Eles têm uma transformada, eles têm uma transformada Eles têm uma transformada, para redimir todos os seus atrapassados Oh yeah! Eles têm uma transformada, para redimir todos os seus atrapassados Oh yeah! 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 Como essa é uma noite especial Hoje a gente tem dois Convidados especiais Yeah? Não, foda-se Leo Tortera E Thiago Bruda A última sessão É isso aí É a segunda vez que a gente toca aqui Eu já falei Vou repetir Aqui é o lugar mais fora do planeta Uhul 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 G1 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 É isso aí, gente, é isso aí, gente. A gente que me disse de onde é que vai hoje. Vai, por favor. 1973. O ano que nascemos, seria fácil acabar com esse regime de merda com as armas de merda. Qualquer filho da puta sabia disso. Mas nós, obedecidos aos programas, não podemos ser louco. Era uma das revistas. Corríamos o grande risco sempre que a ter nada nos filmes era uma das revistas. E essa mesmo era sempre a nossa, bem querida. Olha aqui seu guiado. Ela cantava com a água tirando a boca do verme. Ela gostava de assistir. Ela tinha uma filme desses que não era aqui, pessoal. A cada cena eu imaginava uma trilha. E eu me proibir, eu me desculpe, e o caço da violência. A violência agora é lá, e a palestra. O sistema, o sistema não evoluiu quanto todos os acessados. As classes passaram as mesmas. Cada cor vai ser. Essa era a visão que tivemos. Mas não me interessa o que fizeram a do mundo. A que é praечно o que fizeram a do mundo. Não me interessa o que fizeram a do mundo. Não me interessa o que fica muito människor. Não me interessa o queatory de preto, prof. Eu vou pedir uma das revistas. Eu coloco bem. Eu estou tentando falar qkiego amigar. Não teimos a dizer. É demaço. Avantaria dizia, eu coloco bem. Friação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL